Dispulta, amador e profissional, todo mundo junto, vamos lá, comadre, vamos lá, boi! A sangra de abril, boi, partiu, desceu, trabalha na faena, boi, desceu, não vai dar jaius, vamos lá! Oi, desceu, abadu, pra pé, comadre, deixa passar, que a boiada é essa, ó, boi, vamos lá! Oi, desceu, não vai insistir, não vai dar boi, se quiser! Oi, desceu, não trabalha na faena, despeção, despeção, retruz, não larga! Quando eu vou dar, vim do murão, ficaram cavando! Oi, eu ficaram cavando, vim do murão, ele vem montando, não tem pouco, ele se abre, vai ficar falando do quê? A água cega do homem, eu pegar no protetor, ele ia pro lado, ganhou outro, pegar no canhoto, ele ia pro direito! Ricardo Cavalho, eu já adorei, seu boi, bateu, trabalha, vai no boi, deixa passar, boi! Aí, o cavalo, não tem pouco, ele morreu, vai, vai, como é bom! Vai, vai, como é bom! Oi, desceu, não trabalhando, vai no boi, pode ser, mas legal, deixa aí, que pare! Aí, o animal, não tem pouco, ele vai na cauda, no boi, já para, faltou na peixe, é bacana, bacana, aqui vem! Desce, Ricardo Cavalho, o grupo PMF, o Pedro do Megafafo, é Santonês, desceu, é dupla, trabalhando! Chama na mão direita, boi, desceu, que ele brincai! Notebook é notebook, para a falta, vem bacana! E é bacana, e é bacana, a peixe é para a falta, bacana, já adoreceu, bacana, vai no boi, vai na contramão, bacana! Ô, boiada, que é do ojo! Foi na contramão, descendo, bacana, vai no boi! Vai, aquele paio do Nunes, cadê a espada do Júnior? A espada do Júnior, que vem! Foi descendo na contramão, achou espaço, aí é touro! Foi descendo na contramão, dá espaço, não para! Foi insistindo, no lado contrário, boi, vai na posição, legal, vai achou espaço! Foi achou espaço, percorreu, rompeu, rompeu, parou! Ô, boiada! Claro! Aproveitamento, volta, vem, do ojo! Não quer ver no boi, ele vem pilotando de mal, vai amarilho esquerdo, já adoreceu, já vai no boi, descendo! Olha só, falta o Júnior, que é autoreceu, boi, bateu na posição, legal, boi, vai na contramão! Boi na contramão, da multa, boi na contramão, da multa! Boi insistindo, no lado contrário, eu boi! Ô, boiada, posição legal, boi, parou! Tá valendo! Boi na contramão, insistindo, no lado contrário, boi, achou espaço, a turama é forte! Boi, vai rompendo, rompeu, 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 rompeu! Foi, mora! Claro! Agora, volta, vem, setorinho, que vem no murão, volta, volta, vem, setorinho, que vem! Equipe de Pinheiro, vem o Maranhão, 1140, esse aqui, vai vir agora, já autorizou! Pode deixar, viu? Pode largar! Vai no boi, se quiser! Separa também, separa, fala então! Para, fala, vem, Gabriel Lima! Vem, Nenando, Pedrosa! Direto ao Pedrosa, vai dar volta, na neta, o gel, autorizou, dá para Gabriel! Gabriel Lima, passou da linha, vem de Neto, vem de Neto, vem de Neto! Gabriel Lima, na calda do boi, recebe, passa a volta, laça, gol, vai no nó! Chama na canhona! Boi, desequilibri, cai! O retorno de protetor! Olha, vem a pista, chama da falta, na neta, Pedrosa, aqui, vem no murão, volta, vem, Nenando! Isso aí, sai de perto, correndo, viu? Vem, Nenando! Nenando, Pedrosa, vem a pista, chama da falta, vem, Nenando, vem no murão, volta, vem, o senhorado, volta, vem, o vinho! Aí, grupo, o chave, a verdade, do meio, a linha, vem de Neto, o senhor, vai na pedra, a pista, ele com o pé, dezena, o velhado, ele quer outro, voa! E Neto, o Pedrosa, já, o doutor de zero, vai dezena, a dupla, vai dezena, o grupo, o chave, a verdade, do meio, ele recebe, a ponta, do produto, passa a volta, na calda do boi, vem na pista, Plínio! Desce, Neto, Pedrosa, acredita, Neto! Já, mano, a canhona, boa, dizer, que ele vai brincar! Vale, boi, hein? Agora, vem a pista, para falar, vem, Plínio, o que vem no murão, volta, vem, ele vem, Plínio! O animal que fez história no Nordeste, agora vem na cena do Plínio, já, o doutor de zero, o rei, ele aí, vai, boi! Aí, Plínio, que é o doutor de zero, o boi, bateu no murão, já, para falar, RONAN, 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 que vem aí! Aí, é o espaço, longe, deba, acabar, vai, Plínio, passa a volta, na calda do boi, capricha, vem aí! É pra fazer, valeeeeeeeeee! Claro! Agora, vem a pista, para falar, vem, RONAN, que vem no murão, para falar, vem, RONAN, que vem aí! E é RONAN, que é falta da pêxão, em seguida, é para vir, com o puxador, vai, trocado, montaria, para vir, e para cá, vai, boi! A dupla aqui, o autor de zero, vai, bateu, dá para a RONAN, na calda do boi, vai, RONAN, descendo, aí, APAC, SENTÓN, e, SENTÓN, e, SENTÓN, e, SENTÓN, E, SENTÓN, e, SENTÓN, e, SENTÓN, na, calda do boi, dá para a RONAN, passa a volta, do boi, vai, parando, parou, ficou para trás! Vamos olhar! Boi desceu, badou pra achar um espaço, chamou pra driblar Partiu, rompeu, rompeu e foi embora Claro Olha, vai na peça, Feitone Ferreira, meu coadão, o estereiro que desceu Ele vai trocar, ele montaria, vai vir pra cá, viu, Tony? E a Tony, já o doido, já o boi batiu, desceu, trabalha, faz no boi Feitone descendo, bora, passa o boi Bora, 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 bora Bora, passa o boi Tony, já o doido, já o boi batiu, deixaram balançar aqui, viu, coadinho? Oi, descendo, trabalhando, passa o boi pra cá Oi, descendo, trabalha, faz aqui, ele faz, Tony, vai naquilo da boi, Tony Aqui, me desceu, se eu derra pra nada, ele vai na cauda do boi Cadê, Júnior Bradão? Desce a 1.284, descendo na cauda do boi, Tony Acredita, vai no boi, chama na mão direita Vou descer, que ele brincai Fala, boi Oi, Júnior Bradão, quer ver no boi, não, para fazer, vem, Júnior Bradão Que chama de venta, aqui, meu parque, ele vai na frente, ele vai no freio Oi, Júnior Bradão, quer ver no boi, não, para fazer, vem, Júnior Desceu, trabalha, faz no boi, descendo Boi, vai na contramão, faz no boi, se quiser, viu, coadinho Assistiu no cavalo, Júnior Bradão, pega mais um, retorno Vem, Jair, o seu forte, voltando Aqui, no onda do PPQ, que é pronto, preparado, querendo Chama pro buqueirão, pai, ó o boi, lá O ideal sendo na contramão, o da multa, na contramão Já da casta, esse aí, agora Aí, o boi, já bateu, trabalha, faz Jair, o seu forte Ele vai na cauda do boi, dá para Jair Já o seu forte, na cauda do boi, recebe, passa a volta Cadê, pedugueira, bora, 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 bora Essa, o Jair, o seu forte, já faz a volta Na cauda do boi, capricha, vai para a faixa Chama na mão direita, boi, desce, aquele Bricai Olha, boi Olha a volta, vem o Pedro Nogueira, vem o Murão, para a volta, vem o Pedro Preparada, Nelson, passa o seu bem, perim, seu bem, tudo brito Preparada, Leozinho, na testa, vai, boi Aí, Pedro Nogueira, vai na cauda do boi, dá para a vai, Pedro Escorre na ponta, na cauda, capricha, Pedro Ele é passe na cela, vai descendo, boi, vai parando Dificultou Eu tô Olha a volta, vem o Nelson Passos Aí, Daniel, seu Passos, volta da veste, aparecendo, 25, vai descendo, na pêxama da falta Vem, ele vem, filho, bradão, que é ali, vai, boi Aqui, a precocidade da boiada, estira, o Macedão, já, outro, zo Foi descendo, trabalhando, vai, vai, junho, vai, vai, junho Vai, vai, junho Bora, papas, boi, pra cá Bora, 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 vai lá Foi descendo, posição legal Aí, Daniel, seu Passos, já, do rezo, trabalha, Daniel, seu da cauda do boi Daniel, seu Passos, vai descendo Ele recebe a ponta do dito, passa a falta, vai, controlando 1347, chama na mão direita Vai dar 18 horas Vocês vão fazendo, valeu, quatro, não tem o mesmo aproveitamento Olha, Beremim, descendo, Beremim, na cauda do boi Vai, Beremim, pela parte, vai, na volta, vai, vem, pelo brito, no morão Beremim, descendo, vai, 1345, 49, descendo Beremim, descendo, vai, pela parte, vai, na cauda do boi Da potência, na mão direita O boi, pesou no braço, e foi, moro Claro Olha, Beremim, descendo, vai, na cauda do boi Vem com ele, 1447, vem até agora, vai, boi Aí é o Leozinho, lá, cobre, o cobrinho desenhando Trabalha, Leozinho Ele recebe a ponta do protetor Passa a falta, vai, controlando, boi Foi, pararam, ficando pra trás, insistindo, parou Retortador, bravado pra dar, vem Tony Ferreira E buscar, fiscal, competiu TV mídia vaquejada Bora, 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 bora Aí é 1454, já autoriza o boi Agora, vem ele Tony Ferreira, que vem no morão, me corta a pera, mano Vamos currar, um catuco que eu quero ver Aí é a sangue, não se abriu, o boi Partiu, desceu, trabalha, deixa acabar, saco, vamos Aí o boi já autorizou, desceu, trabalha, vai Tony Ferreira, vai Tony Bora, sessão, bora, 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 bora Aí o boi já bateu, posição legal, trabalha, dupla, vai no boi, descendo A posição legal, vai Tony Ferreira, descendo Tony recebe a posta de caldo É a equipe de Castanhão, vai para 1454, descendo Vai Tony, vem no morão, Romário Penha Tony descendo, chama da mão direita, o boi desigui de brincar Valeu, boi Agora vem o boi, chama da porta, vem Romário Penha Aqui, vem no morão, Romário Penha, recebe da pena, Romário Aí a dúvida aqui, autoriza o boi, bateu, Romário Penha, descendo Faz o boi, faz o ganho, faz o ganho, faz o ganho, passa o boi agora Aí o boi, partiu, posição legal, trabalha, faz o ganho, faz o ganho, faz o ganho, posição legal Desce Romário Penha, vai na cauda do boi Romário recebe a ponta do protetor, passa a volta, vai desfilando Vem no morão, vem, para fim, vem Desce Romário, pé na cauda do boi Acredita, joga na canhote, o boi desigui de brincar, mas não cai Claro E a fé que vem agora, para fora da, vem, velho, vem no morão, para fora da, vem, ele vem, vem Desce o voto da peixe, para fora da, vem, cunho, que vem no morão, para fora da, vem, ele vem, cunho E o ino, já adoriza o boi, desceu, trabalha, dupla, vai no boi A posição legal, trabalha na cauda do boi, faz o ganho Aí a cobra, é o cobrinha, o ino na testa, a cauda do boi, vai montando o princesa de um Dessa dupla, que rebrevendo o parque da naura, é para fazer valer, o ino na testa, segura Agora, para fora da, vem, Matheus Diniz Aí é, Matheus, que vem a fechar, para fora da, vem, Matheus Diniz, que vem no morão, é, Cleisinho, para votar, para, para, arranjo, para, cedão, para, para, Zé Maguinho Vai, boi Aí é, Matheus Diniz, já adoriza, vai, água, catarina, vai na cauda do boi, Matheus Aí é, Matheus Diniz, Matheus, recebe a ponta da cauda do boi, já fez a volta, laçou e conferiu o nó A 1592, chama na mão direita, boi, desceu, que nem brincar Olha, boi Olha, vem na pista, vem, Júnior Natesse agora Júnior Natesse, Léo Natesse, desceu, boi Virou na testa, vem no morão, vai, agora, falta, vem no grupo da naura E a princesa de anil, mais uma vez, autorizou Essa é, Júnior Natesse, boi, na contra mão, vai lá, Léo, passa o boi, com o bebo Boi, descendo na contra mão, boi, vai na contra mão, vai, Léo, vai, Léo, vai, Léo, deixa aí agora Aí é, o vaqueiro que foi campeão brasileiro em 2017, vai, desce no cobra Desce, o Juni Latesse, o vai, que ele vai, o Léo, que é o cobrinho Na cauda do boi, vai, que ele vai, Léo, na terça Grupo Ana, na hora, a princesa de anil É pra fazer valer, Juni Latesse Pá do boi Gorda vem na pista, para a falta de vim, Júnior Natesse, Júnior Natesse Júnior Natesse, Júnior Natesse, Júnior Natesse, Júnior Natesse Aí o filho do Everaldo na cauda do Boi, João Pedro É pra fazer valer, cai na capa agora Segura Boi que desceu Vai vir Gleicinho, vai vir no modão, mas sangue já se abriu Boi bateu, trabalha Gleicinho, desceando Aí Gleicinho na cauda do Boi, Gleicinho, recebe a ponta do protetor Já vai na ponta, vem Zé Maguinho Vem Zé, vem Zé, vem Zé, vem Zé Gleicinho desceando, racha o Macedão Dá potência na mão direita Boi, pesou no braço do Cavaleiro Galera Olha Zé Maguinho, quer ver a peça, vai dar pra dar bem Zé Maguinho, quer ver o Milip Rocha, TV mais Vaquejada, conectado, assistindo, viu Lá em José de Freitas, vai Zé Maguinho Descendo, aí é o Zé Maguinho Ele vai na ponta do protetor, acredita, Zé Toca pra frente, Alourinha, Palomina Pra fazer valer, segura De Maguinho, ele só tem o nome Eu paro, fala pra dar, vem aí o Donô Vinte duplas Vamos, Zé, abriu, levantando Em seguida, Zé, doinho, vai ver agora E a equipe de Pinheiro, falta ver o Maranhão, já autorizou Chapassar, como é bom Aí, vai, ele vai, defende, na cauda do Boi, recebe, Zé, doinho Zé, doinho, recebe a ponta do Brasileiro Trabalha, dupla, vai na cauda do Boi, descendo 1146, vai Zé, doinho Arreia na cela, chama na mão direita Boi, desce, equilibra Claro Mas não cai Agora, fala, vem, Júlio Brandão Júlio Brandão, quer ver na peixe, Júlio Brandão, quer ver no Moral A equipe do Parque, levando a equipe de ferido Para dar, vem ele 4302, quer ver no Moral Mariquel, trouxe, eu trabalho Vai, Júlio Brandão Júlio Brandão, desceram na cauda do Boi Vai, montando animal Torzinho direito Trabalha, Júnior Júnior recebe, passa a volta Laça com o Fernando Vem, Pedro Nogueira Desce, Júlio Brandão Chama na mão direita Boi, desce, querido Bricai Claro Ora, vem, Pedro Nogueira Não vou dar uma falta Vem, cara, vem, Pedro Pedro Nogueira Mostra, vem o senhor Léozinho Léozinho, Léozinho Léozinho, Léozinho Vai, boy E, Pedro Nogueira Já adorei Se a Pedro Vai na cauda Vai, Pedro Pedro Nogueira Recebe, ele Passa a volta A capricha Vai, montando É o espanhol Desceram, Pedro Nogueira Ai, desceram Chama na mão direita Boi, pisou no braço E, foi, mora Claro E, Léozinho Léo, até se eu Vem, a peixe Para dar Vem, Léozinho Na testa Vem, no murão Para dar Vem, ele Vem, o cobra Vem, o cobra Vem, ele Vem, Léozinho Na testa Vem, no murão Para dar Vem, ele Vem, ele Vem, ele Vem, ele Vem, ele Já adorei Aí, o vaqueiro Que foi campeão Semana passada Aí, descendo Trabalha Ele, o cobra Ele, o cobrinha Desce, cobrinha Na cauda Do boi, Léozinho Passa a volta Na cauda Do boi Vai, ele O parque Cavalcote Francisco Santo Vai, descendo Segura Agora Vem, na peixe Para dar Vem, velho Que vem, no murão Vem, velho Olha, o vaqueiro Vem, que vem No murão Falta Vem, ele Não medir Bob Frutaria Vem, que vem No murão Para dar Olha, velho Que falta Parando Dificultando Ficando Para trás Vamos, boi Lá Vai, descendo Trabalhando Existindo A dupla Pode deixar Viu Deixa Boi Vai, da Foda Vem, que vem Para a Foda Parque Campo Alegre Vem, agora Vamos Na Vale Vamos Boi Eu, boi Já partiu Desceu Trabalha Vai, não Vou Descendo Desce A dupla Desce Trabalha Vai, na Canta Do boi Desce Ele Para Faz Trabalha Volta No murão Para Vem, Júnior Na Tessa Agora Boi Insistiu Na Contramão Achou Um Espaço Aí Da Multa Aí Da Multa Aí Da Multa Ao Boi Ao Boi Ao Boi Zero Agora Vem, na Pista Para Pada No murão Vem, Júnior Na Tessa Vem, aí Vem, aí Vem, aí Júnior Na Tessa Vem, aí Vem, aí Montanha Quete Autoriza A Dobra Faz Descendo Ele Trabalha Júnior Latessa Ele Acredita Vai Na Calda Do Boi Júnior Pode Deixar Bora Vem, Léo Latessa Léo Latessa Vai Vem Agora Também A Dupla Que Desceu Meu Quatro Vamos Aguardar Aqueles Parabos Quero Vem, aí Vem, aí Léo 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 Descendo Tabara Léo Passa Falta Controlo Desce Dobra Léo Latessa Tá Aí Pra Fazer Fale Léo Bora A Quero Que Vem de 8 A 11 Do Do Meio Porta Amazônia Portas A Preta Você São 80 Mil Meu Quero João Paulo Vai Boi ele se eu peço é um jogador de seu boi na calda do boi para que ele disse vai descendo tudo aqui repreende o prefeito de algum teu filho pela vista é o Maranhão 10 44 10 anos e a dispersão é para fazer falei e olha o boi roda bem na pichama da volta vem aqui no Murão velho da boi e 10 eu tô certo falta vem aqui no que vem no Murão Júnior já autorizou Júnior na terra se jogou no seu boi partiu o trabalho Júnior ele vai na calda do boi descendo Júnior Júnior recebe a ponta da na calda faz a volta da ponta do produtor em nome de casas morais aí a Júnior na terra se o prefácio vale o lar foi pesou no braço do Cavaleiro vem aí o Tonônus agora para para o Júnior Brandão fica no pichama da volta vem aqui no Murão que vem no Murão a segunda se abre o boi batia o trabalho na dupla vai na calda do boi descendo o Júnior Brandão já vai na calda do boi já recebe ele passa a falta lá se confere não vem vem desce aqui no Bratão na calda do boi para que ele vai na frente do é o barangão vai ter certo é o zero eu la hora Oié vai te ver no mushroom vai aqui vem no budão muita fala Júnior uma força fica no pode Brasil aí o Tonônus E aí o dia foi uma força já dois dias eu vou bateu trabalho faz thing na calda do boi pra que calma alegre vem na picha vem aí o turno voltando ai 1.4193 no trabalho faz com ele Júnior uma força na calda do boi vai que ele vai vai no boi descendo ó o boi também agora vem agora vem aí o boi primeiro de dezembro do show de festa vai ser no parque João e Maria boi tá insistindo, vai no boi se quiser o boi vai descendo vai na contramão, descendo vai ele, foi insistindo, descendo a posição legal, deixa correr o boi boi descendo, trabalhando, larga o boi se for, tá valendo oi parou, retorna a dubla vai na contramão, vem, vem aí o vaqueiro vem, descendo vai na canta do boi, vem, vem descendo a dubla, trabalha na canta do boi, recebe ele, passa a volta vem, toca pra frente, vem representação de bomba e frutaria pra fazer, vale retorno de protetor só tem ele aí o vei vai na canta do boi, passa o boi passa o boi, passa o boi aí o boi já bateu, trabalhando, vai no cabecerra na canta do boi, cadê a ilto, cadê a ilto, cadê a ilto aí no cabecerra, desce na canta do boi, vai ele desce a mim, um na canta do boi, recebe ele, passa a volta lá, segundo, pera no outro aí descendo, vai parando libera, fora libera, fora aí desce o jantar, desce o boi, bateu o trabalho, a dubla, vai na canta do boi, já para vir, Ricardo Carvalho, fora, passando ali, o outro entra, passando ali, o outro entra, ele desce o pezinho, descendo na canta do boi, vai que ele recebe a ponta do protetor, representando o prefeito de algum teu filho, pela vista é o Maranhão, 10, 44, descendo, velho vai no boi, descendo, vai no boi, descendo, vai no boi, vai no boi, vai no boi, vai no boi, descendo, posição legal, trabalha, vai Ricardo Carvalho, vai Ricardo Carvalho descendo, é o notebook agora, pra fazer vale 30way é o doido direita pois dizem que de brincar eu vou e olha a falta vem a gosto no meu não para a falta vem a gosto a gosto vem a peixão para a falta vem que ele se abre de vento a falta a vencer nada bem bagamuxo achei construção de chute de frente a parte eu gosto de ouvir a peixão para a falta vem a goste que tá no modelo uma sangra se abre o boi batiu vai boi dessa dupla trabalha vai no boi na cena Augusto Augusto recebe a ponta do protetor vai montando a flor mil duzentos e você não faz a volta da canhota do boi para a faixa joga da canhota pois dizem que de brincar vai agora bora vem a peixão vem no morão vem chalebrau aí o cavalo solteiro do garrota no morão já fica no ponto viu seu pai vai voltar vai boi aí eu vou já bateu posição legal para o solteiro do garrota vai o chalebrau aí é paquecendo dois anos de 32 vem aí 18 mil povoado lagoa comprida é o solteiro do garrota vai chalebrau para fazer vale agora agora vem a peixão no morão para o fim vem ele vem dia o sampaio fazendo nova pitombeira que vem no morão vem o sampaio e o sampaio que vem no morão para falar vem ele vem a mil duzentos e vinte e três animal goleza roxo que vem no morão sobre a cabra viu sessão sessão para votar na mil duzentos e o sampaio que está no morão uma pista ele com o pé vai na peixão ele vem no morão ele vem na peixão ele vem se são voltando animal estilo frérena na peixão vai dar para a venceção ventando ferreira aí a sessão que vem no morão ele vem na peixão ele vem se abre o vento que vem no morão para a volta vem que ele vem com a palha estilo frérena dobro daqui vem no morão mas sangra sabe do boi bateu dá para a dúvida vai na cauda do boi vem gabriel lima vem gabriel vem gabriel aí a sessão descendo na cauda do boi vai montando estilo frérena e essa dúvida trabalha vai na cauda do boi acredita vai no boi descendo chamando a mão direita boi pesou no braço e foi embora do brasil agora o brasil o gabriel lima se abre a fenda a volta vem gabriel no gabriel tem igual de bom aí a genética do rojão traz as forças do seu ver o vai do slm vai gabriel e gabriel descendo na cauda do boi vai gabriel para a faixa vem coringa coringa vem agora aí é o cavalo torpeiro da vaca em cada vai gabriel descendo passa a ponta na cauda do boi capicha gabriel vai descendo a dupla pra fazer valer olha o boi ora vem coringa coringa vem no murão, vamos na minha frente, tá tudo pronto a pesteira com o pé, descendo a mirada, a porta da minha boi aí a coringa que é o dorejo, o negadete vem com ele dupla vai no lado contrário, vai descendo a boi olha o meu coringa, te abasso agora aí o boi vai descendo, vai descendo o boi, vai no lado contrário dupla descendo o boi, vai na contra mão oi para, retorno retorno, trabalho para dar no murão, falta a ver que ele vem e aí Neneto, já do Deus, o boi bateu, trabalho para Neneto, ele vai na calda do boi já para dar para a ventura, a ferrida, que vem no murão, ventone Neneto, pedrão, já faz a falta na calda do boi vai 1249, desse ano, desce Neneto vai no boi, descer, neve da carga claro e aí a torna ferrida aqui vem no murão, para dar para a ventura, já para a ventura da volta, a ver que ele vem, Tony Tony Ferreira, que vem no murão, para dar para a ventura, Tony Tony que vem aí é Tony Ferreira, a volta da vista, a sacra, a salva do boi, já bateu Deus, já trabalha na frente, vou descendo Tony Ferreira, esse é um passo, o boi agora aí a posição, o moleque, o trabalho na faz Tony Ferreira, na calda do boi passou, ali um outro, entra, bora Pampinha aí é Tony, descendo na calda do boi, essa é a melhor, passa a falta lá, se gol, faz o nó, desce Tony, vai no boi já manda a mão direita, vou descer, equilibrar vai galera Pampinha vem no murão, para a volta da Vem, pampinha, só para a ventura, pampinha, vai o que vai vir o que vai vir, o que vai vir no murão, pampinha vem agora o grupo SP, Imperatriz, Maranhão pampinha vem no murão, para a frente, Jailson pampinha vem no murão, pampinha vem agora, só para a cabra, então ele vai Jailson marcha, Jailson marcha, para a volta, para a volta, para a volta, para a volta, para a Vem, Paulo Henrique, vai, boy aí é Pampinha, descendo na calda da Boi, vai, pampinha, recebe a volta do produtor, trabalha a dupla, vai na calda do boi, descendo, vem Jailson volta voltando, papinha descendo, faz a volta na calda do boi, na canhote o boi desequilibra, mas não cai agora vem no mural vem Jailson Rocha se são pra vinda não são passos, sobe toda a ferreira, vai boi aí o boi já bateu uma posição errada você é um legal, o boi descendo já tá casco, vai com ele Jailson Rocha na calda do boi, a mil 300 e o bom diaziano, Jailson, passa a volta pra fazer, valeu valeu boi agora vai dar a venceção que vem agora, cincel que vem no mural, para a venceção que ele foi, Nelson passa, o dono Ferreira, nego, anexo, sobe velho, Ferreira, ora, mano, boi, e a dúvida que a autoriza, o boi bateu, trabalha, vai na cauda do boi, vai montando o estilo, frene, desce o cincel na cauda do boi, castanha, o equipe do Pará, vem no Nelson, para voltando, 1443, e o boi parou, ao boi lá, boi cincel, partiu, rompeu a dupla de blu, mais um, ele foi, mora, vem no mural, vem no mural, vem no Nelson, passos. vai, não, 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 não essa é a dobra da Bada vai na Calda do Boi vai 1454, eleziano Castanhão vai para a credita Tony chama na mão direita Boi desce aquele brincaio agora vem na Pesce, chama na Fala da Fala da Fala, vem Negalex Negalex, vem 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 aí Grupo RRK de São Luiz, a torcida tá aqui, vai Boi chegou o Alex, desce na Calda do Boi, pega ele montando a dona Easy ele passa a volta na Calda do Boi, capricha Negalex vem com tudo agora pra fazer vale vale Boi eita, amigo, éケISH Boi, para a Casarse vent, vai aí aí é o pé que vem na Pesce, vale? Vem, véi, vem no morão, vale, fala kons Parveio eu adoro isso, não já vem aqui, cara procurando os caminhões prepare, vem ó, se é queふolga, na Pesce, já adorei o pé que vem no morão, com relatively aqui, vem com ele assumir o bem, bom aí o véi vai descendo, trabalhar pra fé aí é o véio novo, descendo na Calda do Boi, interpretará vários o véio descendo, recebe a ponta da Calda do Boi Vai, vem, acredita Passou a volta, vai descendo Empreendação de Babi Frutaria Vem, pra fazer valer Olha o boi Eita, vem, diferente Vem, Cladivão Aí é o cavalo torvinado Que ganhou tudo na cena do Nevieira Aí é o torvinado descendo Cladivão na calda do boi, o Defins foi campeão Também nele, uma moto zero É o torvinado descendo Aí é o índio vaqueiro na calda do boi Ficou pra trás Vem, Rúno Vem, Rúno, já sobra da cabra Vem, Tércio, Brava, João Pera, Desferaldo Aí é o goleiro roxo Aí o boi descendo, trabalha, faz no boi Vai na contramão Vai na contramão da multa Vai na contramão da multa Vai na contramão, insistindo, lado contrário Vou insistir, o badou pra descendo Vai na contramão, vai deixar Retorna aí, eu vou insistir Vem, Caíque, sai lá embaixo, preocupado Por favor, vem Caíque agora Leó Latécio que vem no mural, meu parque carvalcante, ele vem no mural, ele vem no mural, ele aqui é alto no zoo Aí a dubla que foi campeã semana passada Do Arena Tetém Vai Leó Latécio Leó Latécio faz a volta da calda do boi, vai a princesa Nil Desce a dubla, Leó, pra fazer valer Salve o boi Bem na pista, agora vem no mural, vem Caíque, vem no mural Rúlio Latécio 20 dubla se apresentaram, meu parque carvalcante, vem 10 fizeram, 10 perderam Ok, ok, vem a pista, a volta vem, ele vem, Caíque Rúlio Latécio no mural, uma sangra está liberada Vamos lá, meu parque Vem, Junho Latécio, o boi batia, agora a volta vem, vem aí Vem, Junho Latécio Conta no princesa Nil Autoriza a dubla, vem no mural, vem, volta vem, ele vem o leão O Raul trabalhando, vamos na aquarela que autorizou Vamos daqui, vem no mural, vai Léo, vai Léo, vai Léo, vai Léo Aí já autorizou o desejo, trabalha, vai que ele vai, vira na testa, acendo Vira na testa e a Naja do Piauí Ele vai montando a pérola negra da vaquejada, é a princesa Nil Faz a volta, Naja, passa a volta na cana do Mui Bacana, Laura, agora, é pra estar sem valer Eita, nego, vem duro da bomba Eu venho matando nisso Vamos a Parambu, no Ceará, vinte e dois mil Voltaremos a Paulo Ramos, com vinte e dois mil Alô, aqui, Ciano Vale, é o Gias Pereira Aí é Matheus, Naja, na cana do Mui Vai, vai, é boa, Catarina Acredita, Matheus, é pra estar sem valer O pequenininho que tem um coração gigante, essa Catarina Vem, Júlio Nathé E aí, Júlio Nathé, seu jantor, deixa o boi Bateu o bolso, é legal, vai, ele fala o Léo Júlio Nathé, seu jantor, na cana do Mui Vai, ele botando a princesa Nil Taca pra frente, Júlio Passa a volta, na cana do Mui Controla, vem, João Pena, né, Feraldo Júlio Nathé, seu jantor, agora, pra estar sem valer Segura Agora Olha, vem, não, vem, João Pena, né, Feraldo É o mesmo estereiro que desceu, meu amigo, velho Vamos aguardar que ele vai subir aí, viu, Léo Nathé Aí, é produto do Doutor, autorizou Aí, Feraldo, vem, Léo Nathé Vai, Léo, vai, Léo, vai, Léo, vai, Léo, vai, Léo Foi descendo na contramão, desceu, trabalha, Feraldo Foi descendo na dupla, pé, correndo, deixa aí, agora E o vaqueiro, João Pena, Desfernaldo, descendo, faz, João Pena, Desfernaldo João Pena, Desfernaldo, recebeu a ponta do Doutor Taca na frente, João Pena Passa a ponta na cana do Mui, capricha, produto do Doutor Segura, João Pena, Desfernaldo Bora Bora, vem, Léo Morão, vem, Zé Maguinho, vem agora, vem, Zé Prepara, vem, Luka Bezerra, no retorno E a Zé Maguinho, descendo, Zé na cana do Boitava Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, bar, vem, No Morão, vem, Luka Bezerra Luka Bezerra, com autorização, vai, bater, Trabalhar, faz, Luka, vai, vai Luka, vai, na cana do Mui, Luka, Bezia,成, se sabe, a ponta do Doutor Trabalha, a dupla, faz para a cana do Boitava Descendo, acredita, Luka, vai, para a partia, за vai do Boi, e vai, eu tô. Desce, Luka, vai, descendo, chama, na mão vou, se passou, vai e estra, agora Leirão Vou mandar os os só sarvistas e preparei, f next Autorizador, pra trabalhar pra energy pra fazer, faz e eu vou fazer a torre da barra para ele aqui viu tem prato desde assim ele tá pegou no menino na conta do boi vai pegar a casa do cavalo estravagantiu aí eu tenho uma das vacas cara vai o terceiro neve da caca e correio que é duro em coringa por aí é o boi já bateu trabalha pai porishment cara vai por isso vai? pai vai, pai vai, pai eu vou e a coringa descer na dupla de para a palada vai da calda do boi descer no braço da vincelho de vã que vem very Por aí é pra tá se vale segura coringa eu vou e para a falta vem que o divão que vem do Murão para lá vai que o divã meu divano descer no palco, eu falo, torpinado, ele vai na canta do boi, vai aqui no divano, escorre a ponta do Ludo, passa a falta, o vinho do vaqueiro, desce no divano, passa a falta na canta do boi, é o torpinado agora, segura o divano agora, agora vem na pista, vem Júlio Barfosa do Morão, Júnior, em seguida, prepara o jogo depois, Gilson Paio, mora em bem, vem Caique, eu vou já partir, eu deixei o trabalho, vai Júlio Barfosa, na canta do boi, vai aqui no vai mil quatro, sete um vento, vem no morão, vem Júlio Barfosa, na canta do boi, passa a falta, lá, segura o vinho do vaqueiro, segura claro viu, seu pai, vai ver agora, Caique Bezerra, depois me dá para Zé Maguinho vem agora, vamos lá, meu velho abraçar, meu amigo, vem, 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 quando é que está, dá assim, que não viu viu, já bateu o trabalho, vai na canta do boi, vai, Caique Bezerra, vem no morão, volta, vem Zé Maguinho desce Caique, na canta do boi, recebe, passa a falta, lasca o ferro, desce a dupla de Nenha Rancho, vai de moedecendo, né, me dá canta vai, vai do que, olha, vai do que, olha, vem na peixe, vem, Zé Maguinho, voltando o branquinha vem no morão, vem na canta do boi, vai do que, olha, o vaqueiro Zé Maguinho, na canta do boi, ele recebe, ele é prático na vaca e cada, ele passa a falta, lasca o ferro, desce a maguinho, vai do boi, cai na capa, Zé pra fazer, vale, segura Zé claro agora vem na pesteira do murão, mas não pode dar vem Gil Sampaio restando apenas o Gil, seu Sampaio, que ele sabe defender a Gil e aí Gil, seu Sampaio, que ele vem no murão ele sabe defender a Gil, seu Jardim, seu Jardim aí vem ele, Gil, Gil Sampaio na calda do boi ele recebe, ele passa a volta da cara e desce o presidente de Gil, passa a volta na calda do boi, fazendo a pitombeira, vem aí Gil Sampaio, segura valeu, boi valeu, boi a dupla aí, vamos aguardar só um minutinho, meu velho só um minuto, viu dezesseis duplas fizeram, meu amigo, tem algum boi em recurso, seu Jorge tem não portanto aí, se não tem nenhum boi em recurso, a boiada vai ser trocada, libera o curral dupla aqui, vai no murão, minha tia, vai vai vir agora, aí o turno no murão, é os pretinhos aí é os pretinhos aí, é que equipe Tribunal e juntamente o Parque João e Maria já girou a vez bora, 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 tem que correr o boi aí, autorizou o desejo, trabalha, vem aí o drone aí, eu tô, vem aí, ele vem na calda do boi, passa a volta do controlo equipe Tribunal e Parque João e Maria São Luiz e o Maranhão vem no murão, vem Ricardo Carvalho aí vem ele, o notebook, autorizou o Vinícius e o Silva vacilado é Santo Inês, é o Maranhão, autorizou o Ricardo Carvalho ele escorreu da ponta do protetor passou a volta do controlo é um jogo profissional, vem com tudo Santo Inês, tá com você garoto vem Dané É o Dedé Ele agora na pista deste momento Vem aí Animal look Memories roxo Aí vem Pai Otobiano Ele vem Na cauda do bui Ele passou a volta Dedé Vem com tudo Passou a volta sensacional Ele nos prendiu agora Vem, vem, vem Segura Claro Aproveitamento Charli Brau que vem aí Solteiro do Camaridinho Vamos lá com a área Alojão só Autorizou O Charli Brau que vem aí É o show do profissional Ele autorizou Alboi da contramão Brau Alboi Brau Alboi Brau Posição legal O agente é um espaço a dupla percorreu Não pode não Foi parando, ficando pra trás Alboi lá Vem, viu, Sampaio? No Gilson Sampaio Vem montando animal negro Animal negro direito É o Golias Passa o boi Aí vem Gilson Sampaio Agora posição legal A posição é uma legal Vai ele vai o Golias Gilson Sampaio Ele faz Gilson Na cauda do boi Passa o volta Controlou Tem que fazer valer Pra ser o primeiro É o Golias Aí E aproveitamento Vem na pista agora Vem Gabriel Lima Vem na pista Vamos lá Gabriel Vamos lá Gabriel Vamos lá Gabriel Autorizou O Gabriel Lima Que vem aí Aqui bancada Ele está de pé Ele passou a volta Na cauda do boi Controlou O Fantástico Vem 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 Segura Agora garoto Retorizou Valeu boi Valeu boi Primeiro Tony Ferreira Nego Alex Vem Gilson Sampaio Kaique Autorizou O Coringa Vem agora Ele vem mostrando Fortune Cat Passa o boi Alex Bora Aí Autorizou Vai lá Vem Aí Autorizou Boi parando por ele mesmo Ficando pra trás Retorno Retorno Jailson Rocha Vai vir agora Aí Jailson Rocha Vem ele agora Vamos lá Jailson Jailson da caça Bora 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 Vai no boi Aí Autorizou Jailson Rocha Vem ele agora Na pista Neste momento Autorizou Aí vem Jailson Rocha Na ponta do protetor Passa o volta Controlo Vem com tudo Alô René Segura Valeu Valeu Vem Tony Ferreira Carvalho que se apresenta O Tony Ferreira Que vem aí Alô irmãozinho Lufo daqui Autorizou Vem aí Ele vem Tony Ferreira Anda ponta do protetor Ele passa o volta Controla Sexacional Recate Para Tony Tony Segura Valeu 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 Vem ele Vem ele Vem nego Alex Vem nego Alex Ele que autorizou É São Luís Agora Uma precocidade Da boiada Adora Vem aí Nego Alex Na ponta do boi Passa o volta Controla Nego Vem 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 Segura O boi Pesou no braço Do cavaleiro Agora Vem agora Vem Vem Vai Vem Agora Vem Vem Para Caique Autorizou O velho Que vem aí Vai na Vale Deixa eu Vim Deixa eu Vim Deixa eu Vim Aí já autorizou Vem na contra Mão Passa o boi Vamos Coringa Como é Esse Foi descendo Agora Vem 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 Ele vai na calda do Boi, passou falta, controlou Dava, Pintão, mira aqui, vem aí Vai, 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 segura E o seu pai Olha o Boi Vem, Kaique O Kaique na pista neste momento Se apresenta, vamos lá, meu velho Autorizou Pode deixar aí, pode largar Separa, vem, Léo Retornador da banda Tem apenas 18 anos e disputando no profissional Já foi campeão, já vai passar não, Boi Não precisa ir, ele vem, ele vem Léozinho na terra, Júlio na terra Vai na calda do Boi, passou falta, controlou Léozinho vem Segura, garoto Boa vez Claro Em aproveitamento, Júlio na terra Vai vir no bem para o animal, trocado de montaria Vai vir para cá O Júlio na terra Na pista neste momento Autorizou Autorizou O Júlio na terra Seu vem agora, vem ele Preparar o Boi Preparar o Boi Foi na posição Legal, Boi Descendo a ele, Júlio É aí O Júlio na terra Júlio na terra Ele vai na calda do Boi Ele passa a falta, controlou Princesa Nil E o Júlio na terra Segura Garoto Olha, Boi É aí, nego duro da Boborca Vem, Matheus Diniz Gaguinho levou a queda aqui Passou o pé do Vitor Jão Para passar E a loucura Nossa Senhora da Aparecida Autorizou Aí vem aquele Matheus Matheus que vem aí Ele vem Da ponta do protetor Já fez a ponta Sensacional Vem com tudo agora Matheus segura Garoto Claro Pode vir, Charlie Brau Descendo a pista Ele golpea Esse é o Charlie Brau Que autorizou Autorizou Vai Brau O Charlie Brau Que vem aí Júlio no Bredão Me entregou Da ponta do protetor Soteiro no Guarrote Vem Charlie Brau É pra passar Valeu Brau Claro É aproveitamento Vem Coringa É o Coringa Que vem aí Autorizou Coringa Autorizou Coringa Apoiado A ter precocidade O Coringa Vem aí Ele vem na ponta Do protetor Ele passou Falta Sensacional A loucura Puxa A Luciana Pra fazer Valeu Atenção Segura aí O fone Moscão Segura aí Aí Vem ele agora Caique Bezerra Vamos lá DJ Bora Bora Passa o boi disso Bora Deixaram balançar A gente foi passar Agora Viu Aí o boi Já partiu Vem ele Caique Bezerra Vem Caique Bezerra Que vem aí Ele vem Tá podendo protetor Ele arranja Que vem Passou Volta na cama Eu não vou encontrando Aqui aí Que vem com tudo Agora É pra fazer Valeu Garoto Vai vir na pista Agora O vaqueiro Coringa DJ Vem aí Vamos lá Vem Vamos lá Vem Repara Jailson Marcha Autorizou Aí já autorizou Gabriel Lima Que vem agora Ele vem Ele vem Tá podendo protetor Cavalo Fantástico Vem aí Gabriel Lima Passou Volta É pra fazer Valeu Zero Tempo No feitamento Vem Jailson Rocha Voltando Autorizou Cavalo Precioso Delvancho Passou Boi Agora Vamos na Jota Vamos na Jota Olha o Precioso Aí Ele vem Na cauda Do Boi Passou Volta Jailson Rocha Taca Pra frente Mas você Vem com tudo Agora Vem Vem Segura O Boi Pesou No braço Do Cavaleiro Zero Vem Tony Ferreira É o Tony Ferreira Na pista Neste momento Vem aí É Castanhão Vem o Pará Vem o Pará Vem o Pará Autorizou É o Tony Ferreira Que vem agora Na ponta do protetor Já passou Volta Vem ele Toca pra frente Tony Ferreira Castanhão É o Pará Tá com você Vem o Seu Sampaio Vem o Seu Sampaio Aí É o Gol E o Jota Na pista Do Maranhão Autorizou Que o Seu Sampaio Ele vem Na cauda Do Boi Boi Parou Vem Jone É o Cobra Da Vaquejada Vem aí Vem aí Vem aí Jone Na Técio Prazer Na Vapejada Vem aí Autorizou E o Sampaio Pra correr A correr O Gol Linhas Animal Gol Linhas Aí E o Sampaio Na ponta do protetor Já passou Volta Contra o Lógio O Seu Sampaio É pra fazer Valer Agora Atenção Segura pra mim O Fono Mons Que é um pavô Pode ser campeão Na Sera do Júnior Autorizou O Boi vem na contramão O Boi vem no lado contrário É o Boi Júnior O Boi Júnior O Boi na contramão Existiu Uma dupla Percorreu O Boi ganhou espaço O Boi O Boi O Boi O Boi parou Permanece Vem ao seu lado Vem ele Vem ele Autorizou É o cabarelo Que se apresenta Vem agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí vem ele Aí vem ele Autorizou Júnior Júnior Latércio O Júnior Latércio Quem vem agora Eu quero ver a torcida Do Júnior Latércio Aí é o Macedão Da calda do Boi Passou Falta Controla Júnior Latércio Zero Zero Atenção Parabéns Tony Parabéns Finalizou A vaquejada do Parque Macedão História marcada na vaquejada brasileira Valeu, Gelson Valeu, meu irmão Satisfação mais uma vez Parabéns aos campeões Uma salva de palmas, Alta Alegre Uma salva de palmas, Alta Alegre Aos campeões do profissional Parabéns aí a todos vocês Parabéns, campeão Parabéns, Castanhão Pará Parabéns, Tony Parabéns, Cristão Parabéns, Castanhão Parabéns, O Pará Parabéns a todos O eletricista no caminhão vermelho Aqui perto do banhador